TV Artilheiro Tudo bom, Jami? Faltando apenas 5 jogos aí para o Tufim, nessa fase classificatória Análise que você faz, avaliação da sua equipe até aqui? Olha, a gente faz análise da seguinte forma começamos muito bem a competição depois nós continuamos até fazendo boas partidas, mas não conseguindo algumas vitórias nós deixamos escapar e aqui começou a oscilar e nós agora estamos numa situação de muita gente ali brigando pela vaga eu vejo que nós poderíamos estar em outra situação mas não estamos e não estando, agora tem que ter atenção redobrada, atenção total para os difíceis jogos que nós vamos colocar aliás, vamos disputar para colocar tudo que somos capazes em busca ainda do nosso objetivo que é a classificação nesses dois últimos jogos foram duas derrotas pela primeira vez o time saiu daquela parte lá que passa fica, né de G4 o que se deve isso? o que é que se explica nesses dois últimos jogos? tem que olhar jogo a jogo né o jogo contra o Vila Nova foi um jogo em que a gente foi muito mal nós fomos mal nós até que tivemos uma uma posse de bola mas a gente não conseguiu agredir a equipe do Vila Nova que fez um gol muito cedo e baixou suas linhas e tirou a possibilidade da gente fazer o nosso jogo entrar já no jogo contra o 13 foi totalmente diferente um jogo em que nós tivemos condições de matar o jogo ainda no primeiro tempo e o 13 em praticamente uma finalização acabou ganhando o jogo mostra que a gente tem que ter mais um um pouco de eficiência ofensiva mais aproveitamento essa que é a verdade mas respondendo a sua pergunta foram dois jogos de que o de igual foi as duas derrotas mas foram dois jogos bem diferentes e o Ferroviário tem que procurar aproveitar o que tem de bom no seu time colocar em prática e a cada jogo procurar não cometer os deslizes que tem cometido para poder voltar a vencer duas contratações pelo setor ofensivo dentro da equipe foram anunciadas nesta semana conhecia esse jogador seu pedido seu e como é que está a situação para poder utilizar esse jogador já pode utilizar agora o Porto Manaus ou vai ter que esperar um pouco como é que está essa situação os jogadores já vão com a gente são jogadores que eu conheço os jogadores que se enquadram bem dentro do sistema que a gente desenvolve aqui no Ferroviário e espero que eles possam nos ajudar cada jogo tem a sua importância na competição dessa de como está os três pontos e se manter ali entre os títulos que vão passar para a próxima fase mas esse agora do Manaus é um jogo com esse status ainda mais de decisão de decisivo com se tratar de um confronto direto é mais um jogo decisivo desde que nós começamos a competição que eu tenho usado esse argumento com os atletas de que nós temos que encarar todo o jogo como decisivo e a gente tem encarado e com o afunilamento da competição isso vai se tornando real na prática isso se torna real e realmente é um jogo muito importante e muito difícil para o Ferroviário esse de sábado lá em Manaus a gente sabe que o Ferroviário tem total chance de classificar de brigar mesmo por esse acesso ao Série D do Campeonato Brasileiro mas sempre tem algo que eu acho que o técnico olha que vê que precisa mudar aquela análise e tal o que é que te incomoda assim na equipe você vê que precisa ser trabalhado olha existem coisas que a gente pode tornar público e outros não porque são coisas inerentes ao próprio grupo de maneira genérica o que a gente pode falar é que nós temos que sempre procurar ser um time competitivo um time competitivo é um time que ataca bem e que marca bem e a gente na maioria dos jogos tem feito isso entretanto como é um jogo às vezes nem sempre as coisas acontecem como a gente espera tem aquela bola que bate na tábria e entra tem aquela bola que bate na trave e volta isso aí não quer dizer que seja a incompetência de quem finalizou e está acontecendo isso com o ferroviário e alguns jogos para cá as coisas não vêm dando certo mas tudo no futebol como na vida é fase então a gente tem sempre enaltecido o que tem de bom o que tem de forte e procurando corrigir aquilo que não tem dado certo TV Artilheiro o que tem de forte 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 o que tem de forte